Olá pessoal, eu sou o Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael. E o vídeo de hoje, eu vou estar aqui fazendo uma propaganda pra vocês. A propaganda é o que? É o curso da ESA que eu faço parte, já é o segundo ano que eu tô no curso. O curso é do Bisural do Concurseiro. Eu estou representando a parte de inglês, então eu explico toda a teoria, resolvo questões, faço o simulado com vocês, por isso que tá aqui o primeiro simulado. E aqui eu tô fazendo esse merchan aqui do curso, tá? Se você está procurando um curso pra ESA, ou você sabe alguém que está procurando um curso bom pra ESA, eu peço que você indique o curso aqui do Bisural do Concurseiro, beleza? Você vai estar ajudando bastante aqui o Teacher. Deixa eu explicar aqui pra vocês, pessoal. Todo ano eu posto sempre simulados aqui no canal, esse ano vai ser um pouquinho diferente, por quê? Os simulados do canal vão estar em parceria com o Bisural do Concurseiro, que vai estar em parceria com o curso que eu faço parte. Então, serão 11 simulados no total. Alguns eu vou postar aqui no canal. Talvez eu não consiga postar todos, mas alguns eu vou conseguir postar aqui, como esse primeiro que eu vou postar aqui. Quem for aluno do curso, quem adquirir o curso, vai fazer os 11 simulados, vai assistir as aulas de teoria comigo, a resolução das questões, beleza? Mas quem não for aluno ainda e quer ser aluno do curso, o link está aqui na descrição. Na descrição do vídeo vai estar o link do simulado em PDF e também vai estar o link pra compra do curso, se você se interessar. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro simulado, pessoal. Ele já está no padrão da ESA, são 10 questões. E como eu formei esse simulado? Dividir entre 5 questões, baseando-se nesse primeiro texto aqui. E as outras 5 questões, tem 1 texto e 4 questões de gramática e solta, como era o padrão da prova da ESA até ano passado. Eu fiz mais ou menos assim porque a gente ainda não sabe como vai ser essa nova prova da ESA. Beleza? E está bem no padrão mesmo, pessoal. Aqui está a primeira questão de interpretação. A segunda questão, ela traz pronome e suas referências. Eu não vou colocar aqui todas as questões porque o simulado está na descrição do vídeo. O link está lá na descrição. Beleza? E a correção do simulado, teacher? Como é que vai ser? A correção vai ser pelo Google Meet. A correção vai ser no dia 30 de abril. 30 desse mês agora, sexta-feira, às 8 horas. Mais pra frente, eu vou disponibilizar o link da sala. E você vai conseguir assistir a correção comigo lá ao vivo. Depois, se você não conseguiu assistir ao vivo, depois eu vou tentar postar aqui no canal a correção, tá? Do simulado. Então, fique tranquilo. E se você já fez as questões e quer saber o gabarito, quando você baixar o PDF, vai ter essa parte aqui, ó. Aqui está o link que vai te direcionar para o gabarito. Você tem que fazer lá uma... Tem que fazer uma inscrição, né? Tem que fazer a inscrição no portal do Bisural e você vai conseguir o gabarito desse simulado. Beleza? Então, e aqui ainda diz, ó, que tem outros materiais gratuitos para a sua aprovação, tá? Resumindo aqui, pessoal. Os simulados desse ano vão... vai ser em parceria com o Bisural. Então, eu não vou conseguir postar todos aqui. Mas, se você quer participar de todos os simulados e você ainda não conseguiu arrumar um curso bom para a ESA, eu indico o nosso curso, tá? Você vai adquirir o curso, vai adquirir as aulas de português, de matemática, de inglês, os de nossos simulados de inglês, tá? Está bem no padrão mesmo, pessoal. E eu vou tentar postar alguns aqui, caso você não consiga adquirir o curso. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro simulado. Não esquece de baixar aqui. O link vai estar na descrição. Posteriormente, eu vou postar o link da sala do Google Meet. Você vai conseguir ir lá assistir a aula ao vivo, tirar dúvidas. A gente vai debater sobre as questões, beleza? Então, não perde essa oportunidade. E, dependendo, vai surgir mais simulados aqui no canal, tá? Então, se você estiver procurando um curso, eu super indico aqui o Bisural. Se você gostou aqui do vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. E foi isso, pessoal. Nos vemos na aula ao vivo da correção do simulado.